Terminou mais uma missão espacial conjunta, mas o futuro da ISS, a Estação Espacial Internacional, estará em risco. As estepes do Cazaquistão foram palco de mais um regresso de astronautas da ISS. Um russo, um japonês e um norte-americano voltaram sãos e salvos do espaço, mas o programa da ISS tem sido um marco na cooperação entre Moscou e Washington, pode sofrer as primeiras consequências da crise na Ucrânia. O vice-primeiro-ministro russo para o Espaço e Defesa afirmou que não apoia a extensão do projeto para lá de 2020. A Agência Federal do Espaço está preparada para apresentar novos projetos estratégicos destinados ao desenvolvimento do programa espacial russo para lá de 2020. Por isso achamos que precisamos da ISS apenas até esse ano, afirma Dmitry Rogozin, que é também um dos 11 dirigentes russos atingidos pelas sanções norte-americanas. O programa espacial de mais de 100 mil milhões de dólares depende dos furtões de Soyuz para os astronautas entrarem em órbita. A NASA tem um programa de vaivãs tripulados previsto estar operacional em 2017.